Pode o Jatene, 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 Jatene com o povo Minhas amigas e meus amigos, eu quero aproveitar isso, nossos dois minutos de prosa para falar sobre um fato que tem me deixado extremamente feliz Quando nós pensamos no game Pacto pelo Pará claro que a gente imaginava ter não só o acesso das pessoas mas receber também sugestões para o nosso plano de governo eu confesso que a cada dia eu tenho me surpreendido de um lado com a habilidade dos competidores eu todo dia identifico lá um campeão faz uma quantidade de pontos e cada um se superando e superando os outros que participam mas o que mais tem me agradado é a quantidade e a qualidade das contribuições eu, por exemplo, tenho recebido uma quantidade enorme que nós estamos, inclusive, sistematizando e elaborando e eu devo voltar a conversar com vocês sobre isso mas, rapidamente, olhando lá, identifiquei algumas do Júnior Figueira que propõe a criação de festivais para teatro, cinema e música ora, como músico isso, para nós soa como música, viu, Júnior? e nós estamos pensando em políticas e programas desse tipo o Eduardo MC 93 fala sobre mais incentivo e recompensa para alunos e professores essa, com certeza, é uma coisa que vai estar embutida no nosso programa de governo até porque é um pressuposto para o pacto eu sempre digo que as pessoas se movem exatamente por isso se movem pelos incentivos se movem pela perspectiva de progredir e de avançar e a questão de você criar mecanismos que valorizem aqueles que fazem bem que fazem mais que são mais esforçados enfim, reconhecimento e recompensa é um dos pontos essenciais para o nosso programa de valorização do mérito então, isso aí, obrigado Itá é um dos pilares, inclusive, de todo o pacto que nós pretendemos construir o Cleiton 255 fala de um programa de habitação para quem ganha um salário mínimo Cleiton, quando nós falávamos, inclusive, no governo passado e criamos o cheque moradia ele atendia as pessoas que tinham as famílias até três salários mínimos mas, evidentemente, era restrito apenas aos servidores públicos da ativa nós estamos agora fazendo as contas para ver se ampliamos isso para os servidores da inativa inclusive alguns segmentos da sociedade e não servidores então, outra sugestão vem na direção das nossas preocupações de redução da pobreza e, sobretudo, da desigualdade social o Riosó, eu acho que é isso, Riosó e Amada sugerem a criação de escola de formação básica de atletas nós tínhamos um programa que era a fabricação de ídolos e eu sempre falo que a questão do esporte ele tem um condão, ele tem uma capacidade fantástica de permitir ao jovem desenvolver certos valores e, vamos ser francos, a nossa sociedade está profundamente carente de valores como solidariedade como capacidade de produzir em conjunto como a capacidade de lutar pela própria superação eu tenho certeza que o esporte tem esse condão na área do esporte nós estamos pensando em dois projetos e estamos exatamente orçando um, elevar a questão dos ginásios cobertos para praticamente todos os municípios do nosso estado até porque, como eu me criei no interior eu sei da importância disso para a vida do próprio município sobretudo dos municípios pequenos hoje o outro é uma grande praça do esporte do lazer que a gente quer fazer ali naquela área do Mangueirão esse projeto estava pronto nós, inclusive, finalizamos de encontro o projeto no governo passado deixamos disponível para o governo atual que, lamentavelmente, não levou adiante talvez até se tivesse levado teríamos tido mais um elemento para competir e talvez ter sucesso no trazer a nossa Copa para cá mas, enfim, esse é um outro projeto que nós estamos reestimando os custos e devemos fazer mas eu concordo com você que essa história da formação de atletas é fundamental e, finalmente, a Cródia Nascimento que fala sobre a restauração do Teatro São Cristóvão para abrigar o Museu da Imagem do Sonho e a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e um teatro popular olha, Cródia, esse é um sonho antigo nosso eu te diria que, desde o governo passado a gente sonha até porque eu acho que aquele espaço é um espaço interessante tem toda uma história faz parte da nossa memória e a ideia é a gente realmente pegar aquele espaço e dar uma recuperada então, vamos olhar com muito carinho a tua sugestão e vamos fazer conta fazer conta para ver se como é que isso cabe no orçamento mas eu quero apenas mais uma vez aproveitar para agradecer não apenas a essas pessoas que eu citei agora mas agradecer a todos que têm sugerido que têm indicado propostas, etc eu tenho a certeza que é assim que nós vamos fazer o Pará voltar a crescer e eu já sou extremamente grato essa é a melhor demonstração de que é possível, sim fazer um pacto pelo Pará um grande abraço já tem-me, já tem-me, já tem-me, já tem-me, já já tem-me com o povo